A adequada e eficaz destruição dos ninhos, embrionários ou definitivos, é a técnica mais recomendada para o controle desta espécie. Uma vez que interrompe o ciclo reprodutivo e multiplicativo de vespas obreiras e fundadoras, além de que não apresenta os efeitos perniciosos para o ambiente e para a biodiversidade que advém da utilização de fitofármacos. Nós, enquanto apicultores, temos como obrigação identificá-los. Com acima estamos a fazer a monitorização. Neste caso, a Proteção Civil fez um protocolo com os bombeiros voluntários e estão habilitados a fazer a destruição do ninho. Nós fazemos esta captura através de um protocolo que temos anual de outros trabalhos com os bombeiros. Fornecemos-lhe todo o equipamento, desde o equipamento de proteção individual ao equipamento para a destruição do ninho. Decorrente da diferente localização dos ninhos e da época do ano, o procedimento a aplicar na sua destruição poderá variar, podendo ser efetuada recorrendo à destruição por inceneração direta no local de origem ou aplicando inseticida e recolha do ninho desativado. No território da CIM Terra Estrasos Montes, a destruição completa dos ninhos vai ser feita preferencialmente no decorrer dos meses de julho a novembro e durante o anoitecer, quando toda a colónia se encontra no seu interior, garantindo assim maior eficácia, prevenção e contenção de riscos para a apicultura. Projeto cofinanciado pelo POCUR, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo de Coesão.